O grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira na rodovia BR-158, na conhecida curva da Palmeirinha, saída de Coronel Vivida para Pato Branco. A colisão envolveu este veículo Kia Sorento, com placa Mercosul, mas de Pato Branco, e o caminhão Scania, com placa de Carazinho, no Rio Grande do Sul. O caminhão saiu de Pato Branco e iria para Sulina. Como chovia na hora do acidente, a Sorento rodou na pista e foi de encontro com o caminhão. O condutor da caminhonete, Robson Luiz Borim, foi levado pelo SAMU até a UPA em Coronel Vivida por Precaução. O carro ficou bastante danificado.